Gostaria de receber algumas respostas, as indicações aqui enviadas por minha pessoa. Essa semana não postei nenhuma indicação, porque eu acredito que a demanda tem sido muito grande para os executivos, porque eu ainda não recebi as respostas das minhas últimas indicações. Eu acho que se o vereador faz uma indicação, um requerimento, ele está esperando o retorno disso, a resposta. Pelo menos não, que seja, que não pode ser feito naquele momento. Mas porque eu tenho essa preocupação de que a gente faça o trabalho efetivo. Porque fazer indicação e requerimento por nada, infelizmente, não acontece. Eu quero ver a população atendida. E esse é o anseio, eu acredito, de todos os colegas dessa casa. Nós queremos que a cidade fique melhor, nós queremos construir uma obra de frente e um frente.